Oi 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 e oi 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 cuma Fala ai galerinha , Tudo bom o que vocês f kalk a Gabrielle? Folel eopy ao rése,もう para mais um video nesse excelente CANAL e vamos permitir move a pro video de hoje acabou saindo MUITO TARDE até porquê a gente tem que viver AAAIIIIilszso Vou gravar aqui mesmo no meio do caminho E vamos lá Hoje a gente não deu muita sorte, tá? Assim, deu sorte, não deu Vou meio que resumir algumas coisas pra vocês, ok? Bom, eu peguei primeiro, eu peguei level 50 E quando eu peguei level 50, o que que eu fiz? Bom, aqui na alma do dragão Eu peguei a alma do dragão, do dragão azul aqui, ó Peguei a segunda magia aqui, que é a mais importante de todas Desculpa Tá, vampiro level 1 Então isso dá uma moral da porra Outra coisa que eu fiz também Foi conseguir upar a relíquia pra perfeita 1 Desculpa, eu já levi um pouquinho É... e consegui botar lá mais 15, ok? Então a gente teve um ataque mais ou menos aqui Eu tenho um inscrito, ele reclamou do meu set Que o meu set, ele tá dando agonia O meu set nele, cara, relaxa Relaxa, quando eu pegar level 75 Eu vou tá dando uma melhorada nesse equipamento aí Por enquanto, é isso que a gente tem, sacou? Não tem como fugir disso, sacou? Aí é assim mesmo Tá, outra coisa que eu fiz também quando eu peguei level 50 Que eu upei o sistema tenets, ok? E acabei pegando o princípio elemental Que dão esses atributos aí Não é lá grandes coisas, mas já é alguma coisa, tá? O nosso presente, isso aqui não mudou E agora A gente vai tá dando upada nos sistemas Que nós temos em mão, ok? Ah, tá Pessoas me pediram salve Foi o... Quem foi que mandou salve? Pediu salve Cadê? Salve Salve Cara, se eu não me engano Foi o... Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu subir aqui pra ver se eu acho Tá, vamos lá Vamos começar usando os itens Que aí a gente vai procurando salve, tá? Vamos lá Começar usando as almas que a gente tem aqui Vamos ver aqui Deixa eu aumentar essa bagaça aqui Enquanto isso a gente vai upar Bom, um deles que eu acho que é Road Road, Road, Road É, Road Foi Road Foi Road, né? Que pediu o salve Deixa eu ver se eu seguro isso aqui Aqui Aqui, eu avisei que ia começar a gravar Tá, um salve aí pro SSD6 Road, ok? E... Deixa eu ver se tem mais alguém que pediu um salve E... Salve Ahm... Acho que foi só ele que pediu o salve Pra você como a gente caiu em decadência Ahm... Acho que foi só isso mesmo Bom, vamos lá então Mas se eu não me engano Tem um salve meio que especial Que o rapaz mandou PM na gente Mandou 3D na gente E ele deu muito item E deu muito gold pra gente Vocês veem a quantidade de cristal purificado que eu tenho aqui E a quantidade aqui de lascas também Que ele acabou dando uma moral pra gente E também, se eu não me engano Ele ajudou com uma quantidade considerável aí De gold, ok? Não lembro onde meu celular está Deixa eu ver aqui o nome do rapaz Ele não falou o nome dele Mas falou o nome do personagem E ele deu uma puta de uma moral Se eu for deu muito a moral mesmo Mas cadê ele aqui? Hum... Ele não... Ah, cadê ele? Eu tava aqui Ah, tá aqui ó Deixa eu olhar aqui O nome do personagem Cadê? 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 Ah, essa aqui Anjo de Jabinha do S1 Ok? Anjo de Jabinha, meu mano Muito obrigado aí pelos itens Um salve super especial Pra você, ok? Enquanto isso a gente vai upando aqui A gente acabou não olhando aqui Mas nós chegamos na Duke Ó, chegamos na Duke E o próximo agora é 63 mil Pra gente pegar Granduke E o que que vem com Granduke, Gabriel? Com Granduke a gente já pode usar O 7 Impuro Se eu não me engano O nome desse é Impuro A gente vai tá podendo usar O 7 Impuro Vamos aqui coletar o salário Vamos ver quanto de honra A gente vai ganhar nesse salário aqui Cadê? Tá por aqui Cadê? Aqui, ó E nós ganhamos Deixa eu ver se aparece aqui 13 cupons Porra, 13 cupons São 13 cupons, caralho Porra É blindão, sacou? A gente Eu acho que hoje a gente Deu muito mais exato Do que ontem Ontem nós pegamos 9 Hoje a gente acabou pegando Só 6 pacotes Do caçador Desculpa por isso Lembrando que a gente tá em busca De repente pegou um pacotão E dentro do pacotão Pegar mil lascas de alma Mil lascas de alma Vai ajudar muito a gente Muito mesmo Muito a gente E você ainda que curte Você que curte aí o canal Que não sei o que E pá E essa parada toda Vocês quiserem dar uma moral Assim Pra gente fazer A gente vai fazer só um vídeo Exclusivo Exclusivo Só disso Se quiser mandar aí pra gente Pacotão da sorte Entendeu? Pra gravar Acima de 5 Não tem problema Ok? Mas se você Mesmo que der 1, 2, 3, 4 O que for A gente vem gravando Aqui nas aventuras de Gabriel E a gente vai dando Uma moral pra você Uma moral não Eu que recebi a moral Vocês vão receber Um super salve aí Se você mandou um pacotão A gente tá aqui Na busca aqui Do último item listado Que é a lasca de alma E a gente vai tá Vamos lá então Vai fazer um super salve Deixa eu aumentar Um pouco mais aqui Isso aqui ó Bem grandão aqui Particularmente não jogo Desse jeito Mas vamos lá Vamos aqui Aqui a última página E vamos lá Vamos lá F E pá 25 professores Perdão Aqui ó Asa 2 25 de sabedoria Vamos mais um Ó Gama energia Mais uma Ó Ó Mais Mais sabedoria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um pacotão da sorte Ó Tá Uma chance de pegar Mil lasca de alma aí Vamos lá Vamos lá Opa O outro pacotão da sorte Caralho Duas chances Pra pegar mil De lasca de alma E vamos para o nosso Último pacote Nós chegamos aqui Alma unida profunda E o nosso aqui A nossa caixa É por surpresa Vamos ver o que vai vir Ó Olha Nós ganhamos um pacote branco Ó Pacote branco Vamos abri-lo Pacote branco Pra quem não sabe É um item específico Pra vocês estarem O pano A torre demoníaca No caso A torre mágica Né E aqui ó Nós chegamos Os dois pacotes Brancos Então a gente vai ter direito A dois up Aqui E Aqui Ó Nossa torre demoníaca É level O level 4 24 Perdão E vamos lá então Agora a gente vai dar uma organizada aqui Vamos organizar A nossa caixa meio que sumiu Cadê ela? Aqui nós temos duas caixas Pensamento positivo A gente precisa de Mil lascas da alma Mil lascas da alma Mas tem muito prêmio bom aqui Mas O que realmente a gente precisa No momento É a lasca da alma Então Foco, força e fé E vamos lá A primeira caixa Nossa mano Por que que vem a primeira dúvida rugida? Cilindro Nossa Que raiva que vem Quando vem essa porra E o segundo veio Olha Ó Isso não é ruim Não é ruim Não é ruim Nós ganhamos dois tributos ao patrono Que são essas caixinhas que eu tenho aqui Que é pra upar O sistema das lendas Ok Porém só no level 60 E a gente ganhou duas de mil aqui Caritativa come 250 Então nós temos Oito tentativas Ok Mas por enquanto A gente não vai estar usando isso Vai ficar guardado E E o salvo especial de hoje Eu já mandei Tá Um super salve aí Muito obrigado Dei uma puta De uma moral E desculpa por ouvir De ter saído Tão tarde Muito Saído muito tarde Mesmo Muito tarde E foi realmente ruim Mas Tamo aí Tamo aí gente Muito obrigado Muito obrigado Mesmo pelo carinho Que vocês estão assistindo Eu tô vendo Vocês estão dando muito like Sei que continue Deem like Dando like Perdão Continua se inscrevendo E amanhã Tem um quadro novo Eu não sei se vai dar certo Mas se der certo Vocês deem like Se vocês não gostarem Vocês tem que dar deslike Ok O quadro chegando a O máximo de like Que nós já tivemos Foi 32 Então Se chegar a 25 like Domingo que vem Tem outro quadro Igual Ao que vai sair amanhã Então Já vou antecipando Aí Que é um quadro novo Se vocês curtirem Deem like Se vocês não curtirem Nem deslike E se chegar a 25 25 Like Domingo que vem Tem outro quadro Do mesmo tipo Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam Se inscreve no canal Não se esquece De dar aquele like E compartilhar Compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui